Uma entrevista aos avós Como era no tempo em que os vossos avós eram crianças? Vamos estar à conversa com os mais velhos e perguntar-lhes como era no tempo em que eram miúdos. Será que também comiam cornflakes? Iam à escola logo aos 6 anos? Jogavam Playstation? Com que brinquedos brincavam? No desafio de novembro, a Rádio Miúdos propõe-te um encontro com um idoso. Pode ser um avô ou avó ou um amigo conhecido mais velho para descobrir como era a vida deles na infância. Grava a entrevista com muito cuidado e envia o ficheiro em MP3 para rede arroba rádio miúdos.pt Sei curioso para ouvirmos as histórias incríveis dos nossos avós.